Agora vai voltar aqui comigo o Fred com uma história, rapaz, pensa aqui comigo. A mulher pegou o celular do atual dela. Lá no celular, pelo que ela diz, tinha mensagens da ex dele. Essa história terminou com ele gravemente ferido e ela presa. Como ela oferiu, isso impressiona ainda mais. Fred Silveira volta à tela do Cidade Alerta e traz detalhes. Branquinho, segundo informações da própria Polícia Militar, o que aconteceu é que os dois, ela tem 28 anos e ele 40, estavam bebendo em Santo Antônio do Descoberto. Diz que durante essa bebedeira lá, ela acabou pegando o celular do companheiro e viu mensagens da ex-mulher no celular. Foi aí que começou toda uma discussão. No ataque de fúria, essa mulher pegou uma faca e acabou cortando os testículos desse homem. Esses testículos, inclusive, Branquinho, que ele ficou bastante ferido, ele teve um corte também na cabeça. Essa mulher, inclusive, chegou a ser presa, como a gente vê nas imagens. Foi levada para a delegacia e esse homem só procurou atendimento médico no dia seguinte. Ele, inclusive, precisou fazer ali uma cirurgia e possivelmente não vai poder ter mais filhos devido à gravidade do corte que ele recebeu na parte de baixo, Branquinho. A mulher disse que ficou nervosa, disse que ficou ali irritada quando pegou o celular do companheiro e viu que ele estava batendo papo, trocando ideia, conversando com a ex-mulher. Ela disse que teve, sim, esse ataque de fúria e aí, com essa faca, ela acabou avançando nesse companheiro e acabou cortando os testículos desse rapaz. O rapaz, como eu disse, foi levado para o hospital, a mulher foi presa, mas ela acabou sendo solta na audiência de custódia. Ela foi solta ontem à tarde, já está em liberdade. O rapaz, como eu disse, passou por uma cirurgia, agora corre o risco de ficar estéreo e a gente acompanha agora o que diz o delegado que está à frente dessas investigações. Uma mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal grave, por ter lesionado seu marido. Ela alega que agiu em legítima defesa, pois seu marido teria pegado uma faca para agredi-la. As investigações seguem agora por meio de inquérito policial para verificar se realmente ela agiu em legítima defesa. Nesse caso, iremos encaminhar um inquérito policial com sugestão de arquivamento ou mesmo indiciá-la com lesão corporal grave ou mesmo gravíssima, se ficar comprovado que o marido ficou infértil. Bom, Branquinho, como nós acompanhamos aí do delegado mostrando toda a situação, explicando para a gente como tudo isso aconteceu, a mulher teve de fato um ataque de furo e com a faca acabou cortando o saco do cara, o coco ficou de fora e agora ele corre o risco aí, Branquinho, de não conseguir ter mais filho. Pensa na loucura, pensa numa mulher dessa, pensa num trem nervoso, é essa mulher, Branquinho? Pois é, Fred, e aí o delegado muito bem colocou três hipóteses, né? A primeira dela não ser indiciada e isso é se ele aceitasse ali, se ficasse comprovado o argumento dela de legítima defesa. Eu acho isso aí totalmente fora de questão. Teve nada de legítima defesa, é óbvio, né? Vai falar que ela pegou e cortou o saco do cara em legítima defesa, isso aí é absurdo, não tem. Aí ele coloca lesão corporal grave porque se ele não ficar estéreo, digamos assim, né? Não ficar aquele dano permanente. Mas se ele ficar estéreo, tomara que isso não aconteça, aí vai ser lesão corporal gravíssima. Eu só fiquei com a dúvida, Fred, na fala do delegado, ver se tem aí, né, aquela qualificadora da questão da violência doméstica, né? Porque foi um caso de violência doméstica. Só que desse caso aí, como a gente não vê muito aqui, como a gente vê a maior parte dos casos, que é do homem contra a mulher, nesse caso aí, um caso tão grave quanto só que da mulher contra o homem. Eu fiquei na dúvida se tem essa qualificadora. Vamos pesquisar, Fredão, vamos pesquisar pra gente saber e a gente traz a informação pra turma aqui no Cidade Alerta. Muito obrigado, Fred Silveira.